Carabina mais em conta no 6.35, gás rã de 60. Tiago, eu quero pegar essa carabina, mas me falaram que ela é fraca, ela não vale nada. O gás rã é muito fraquinho para jogar chumbos pesados, vou ter que botar chumbinho me bildinho. Hoje eu fiz um teste, se você tem dúvidas sobre isso, assista esse vídeo, que além de eu mostrar tiros a 30 metros, eu ainda vou mostrar o poder de penetração a 30 metros no bloco de modelar dessa grossura, cara. Então se você tem dúvidas, se você acha que essa carabina é fraca, olha esse vídeo. E rapaziada e moçada do canal, não é inscrito no canal, já se inscreve. Por que eu estou fazendo esse teste? Muita gente está mandando mensagem sobre a Jade Pronito, porque ela é a carabina mais em conta para a gente pegar nos calibres, no calibre novo 6.35, está todo mundo querendo, né? As outras, Nitro X1000 6.35 e a gama Black Knight, também 6.35, é um caginho maior, Tiago. Eu queria testar esse calibre, não o PCP, sai para lá PCP. Eu queria pegar uma no gás rã. E a Jade é boa, cara? Um gás rã de 60 quilos, jogar chumbão. Então, preste atenção nos chumbinhos que eu vou usar e a distância que eu estou. Os chumbinhos, o mais leve 1.30. Se porra, o tamanho desse bicho, cara, excelente chumbo. E o mais pesado, aqui, 4.2 da Wild Hogs. A gente tem aqui também da Rifle, da LBW, o Hallow Ponte, pesando 2.2, 2.2. E tem o do Freire Guerra pesando 2 gramas. Ultramarque 1.8, esse outro do Freire Guerra 1.7. O Exact, né? Da JSB 1.6. O Gamo, esse cara, esse Gamo é, pensa, na precisão dessa criança, 1.4 e 1.30. Vamos ver 30 metros de distância. Os tiros vão ser aqui, pauzão de anjico branco. E, ó, não vai ser lá na mesa, não. Vai ser lá atrás. Vai ser daqui, ó. A mesa está ali e o pau é aquele lá longe. Para botar a carabina e botar os chumbinhos todos aqui. Óculos de proteção, tá bom? E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês cada chumbinho entrando. Qual que se sente, todo mundo entrou fácil, que alguns com certeza não vão entrar. Distância, 30 metros. Vocês estão vendo aqui, eu botei a massa de modelar. A gente já vai ver quem tem força de penetrar ou não, ou de expandir. Vamos lá. Terminar esse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que está o retículo dessa luneta. Só para vocês terem uma ideia. Eu regulei ela para 15 metros. Vamos embora ver. Olha. Estou mirando no meio da massa, tá bom? Vamos botar agora o gamo. Primeiro foi com a H&N, gamo. Entrou facinho. No meio de novo. Exacto. Exacto. Vamos ver. Pesando 1.6. 1.3, 1.4 e 1.6 agora. O bicho feio foi subir. Ultramarque pesando 1.8. Respeito. Oh, respeito e agrupamento. Olha o do Freire Guerra, o Slug. Pesando 1.73. Não foi para canto nenhum. Deixa eu ver. Sério, cara. Bora de novo. Tem calma. Ah, o outro devia estar com alguma rebarba. Gente, esse chumbo é... Não, deixa eu usar o outro do Freire Guerra, né? O outro do Freire Guerra pesando 2 gramas. Entrou facinho. Lá embaixo. Rapaz, eu estou achando que está... Bora ver. Cara, olha. Esse aqui está... Esse aqui está cheio. Está cheio de terra. Pera. Cheio de terra o chumbo. Eita. O rifle titã. Do meu chumbinho. Eu acho o mais bonito. Oh, 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 oh. E para finalizar... Gente, todos entraram. Todos entraram, cara. Todos. Não precisa nem mostrar. Todo mundo entrou com facilidade. E o último, o hollow point. Pera que foi em cima. Foi em cima de outro lá. Eu estou mirando todo mundo no centro, tá bom, gente? Os que agruparam o melhor. Agora foi o hollow point. E o... Vou botar um pouquinho mais para cima. Ah, foi para cima demais. Tem que pegar na massa. Calma. E é que em 30 metros caiu praticamente quase nada. Chumbos extremamente pesados. Deixa eu mostrar primeiro lá o resultado. Não sei se vai dar para ver o retículo dessa luneta. Eu meio que... O retículo dela está quebrado, gente. O monstrão está aqui. Rapaz. Rapaz. Telefone filmando aqui ainda. Vou pausar aqui. Bora ver quem atravessou. Cara, praticamente quase todo mundo. Vocês viram aí. Neguinho atravessou aqui. Olha o gigantão do hollow point. Entrou, meu amigo. Entrou. Rapaz, que loucura. E aí? Olha a grossura do bloco de massa de modelar. 30 metros de distância. Vai. Me diz. Me diz que a Jade não é forte. Só me diz. Que resultado. Tiago, eu só não gostei porque não agrupou. Tu atirou um em cima e um embaixo. Isso não é agrupamento não, meu jovem. Eu só dei um tiro com cada chumbo. Teve um que eu dei dois. Isso não faz agrupamento com um disparo. Vocês deixam de... Tem uns caras que vão dizer assim. Ah, mas não agrupou. Isso não foi agrupamento. Se eu fosse fazer agrupamento, tinha que dar 5, 6 disparos com cada chumbinho. Tá bom? Aí seria agrupamento. Pode ser que eu faça isso em outro vídeo. Pode ser. Se ainda aparecer os caras enchendo o saco. Dizendo que a Jade Pronito não é uma carabina boa, cara. Vocês estão vendo isso aqui? Tiago, quer dizer que se eu pegar e eu atirar, eu vou acertar? Não. Eu acertei porque eu já tenho uma certa habilidade. E eu já dei praticamente quase uns 600 disparos com essa carabina. É muito gostoso atirar com essa carabina, gente. Ela tem um recuo bom, não é um recuo muito forte. É uma carabina boa. Vocês viram em chumbo de 2.2, cara. Extremamente pesado. E olha o resultado numa massa de modelar, cara. Atravessou, pegou no pau, ainda enfiou no pau, cara. Então, para quem disse que Jade Pronito não é forte, vai ter que mudar de opinião agora. Então, é uma carabina que você pode pegar sem dúvida de ser feliz. Mas lembrando que acertar já é outra coisa. Porque depende muito de você. Aqui estava apoiado. Que os caras dizem, ah, Tiago, estou acertando. E se não for apoiado? Aí é bem mais difícil, cara. Muito mais difícil. Porque meu braço vai balançar. Então, em tiros de 30 metros de distância, você precisa estar apoiado em alguma coisa. Ah, mas eu acerto sem estar apoiado. Você é o bichão danado. Beleza? Pois ficou o vídeo para a galera. Se você tinha essa dúvida, bota aqui nos comentários. Diz assim, rapaz, agora eu quero a bicha. Se você já sabia disso, se você é o dono de uma dela, bota aqui nos comentários também. Tá bom, gente? Isso ajuda demais. Se tiver alguma dúvida, bota aqui nos comentários. Tiago, tu deveria fazer um vídeo assim. Bota aqui também. E nós vai lá e faz. Quem gostou, senta o dedão no like. Beijão na bunda. Você acha que eu peguei uma pra mim? Por quê? É nóis!